Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dentro do meu coração de mano, rola um love Rola um love, rola um love, que eu sei Dentro do meu coração humano, rola um love Rola um love, eu sei que rola, sei que rola um love Desde que ela saiu daqui, você tá chateadinho Só na hora de você dar pra ela, recuperar seu amorzinho Eu acho que você tá todo apaixonado Se eu fosse você, ia atrás dela agora na dupe Você tá em love Love Você tá em love Love, 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 vem Por quê? Desde o meu coração de mano Rola um love Amiga, cuidado com o capô do meu carro Cuidado com o capô do meu carro Cuidado com o capô do meu carro Eu vou acabar com isso agora mesmo, amiga Com essa chave de fenda Isso Vai lá Mata ele Mata ele Vão entrar pelos fundos Pare agora Meu Deus Seu cachorro safado Filho do meu puta Calma, não é isso Como pode ficar com ela E me deixar de lado Pare agora Agora Seu calhorda Não é isso que vocês estão vendo Ela na verdade é minha irmã Minha irmã Chega disso Você agora vai ter que escolher Que merda Vou ter que escolher Oh, sou eu E você nunca mais vai me ver Ye, 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 ye Eu sei, tá tudo bonitinho Ela gosta muito 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 do meu leitinho Ela gosta muito do meu leitinho E você E você Que fica com essa lésbica Então decida por favor A decisão já foi feita Decise meu amor Já foi feita Quem disse que eu sou lésbica Tá todo mundo sabendo Se fudeu Calma Calma, calma O shoyu vai me proteger Escuta, pra que tanto sódio? Pra que tantos ódio no seu coração? Pra que você tá com shoyu na sua mão? Esse shoyu é pra me proteger Proteger de você Eu não estou entendendo nada Eu fui abandonada E só ele me entendeu Só ele me entendeu Só ele me deu sabor Só ele me deu sabor Só o shoyu que entende O tamanho da minha dor Mas minha filha nos perdoe Nós tentamos nos corresponder Espero que as nossas cartas Você tenha conseguido ler Eu nunca recebi Eu só comia sushi Quem foi que escondeu As suas cartas de mim Fui eu Porque Você escondeu de mim Você era como uma filha Para mim E eu não queria Para você o mesmo fim Meu pai me abandonou E a música parou Minha mulher tá ficando... Eu nem lembro o nome dela Sueli! Às vezes vem, às vezes vai Se você lembra o nome dela É porque talvez ainda haja esperança Minha esperança é você A minha esperança é você Jéssica, me ajude, help me Você tem essa pesquisa E você pode me ajudar no fim Essa pesquisa... Oi, Jéssica! Lembra de mim? Lembra de mim? Você está num estágio realmente avançado Vai ser um trabalho danado Vamos sair e mudar os ares Você é o melhor dos meus exemplares Catacatatatarraa Beleza! Você cuidaria de mim? Cuidaria sim Eu sou sua cobaia Você é minha cobaia Teste até o fim Você é minha cobaia Teste até o fim Oi, Jéssica, lembra de mim Lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim... Jéssica, é você! Será que vamos achar uma sequência? Oito, nove, dez? Qual seria o próximo? Talvez antes, talvez seria sete... Alô? Quem me ligou? O final do meu telefone é onze, você ligou pra Rose Se eu liguei, o que você quer? Aqui quem fala é Valdinei Eu não te conheço, mas gostaria de conhecer Tá bom, eu pego você Eu encontrei com ele No restaurante ele foi todo romântico Bebi demais e fui até o apartamento E lá ele me matou E eu morri Eu matei porque sou Valdinei Eu morri Valdinei Eu morri Valdinei Com W Ela ou assabe o que faz E aí Valdinei Eu morri E eu morri Espera, minha filha Que agora não haja mais engano Tomara que não Tomara que não Não, 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 não Agora não Com certeza não, com certeza não, não, não haverá mais engano Não haverá mais engano, não haverá mais engano Uau, que dança boa, você pode dançar pra mim de novo Eu danço pra você, eu danço pra você, eu danço pra ela também Pra todo mundo que também mora na favela igual a gente morava Por isso a gente abandonou, mas agora a gente é rindo Vai com a gente amigo Ah, mas vocês deixaram essa moça para trás Não esconde o jogo, eu sei que você dança mais Eu vou dançar e se eu dançar bem, você volta pra nós É assim, com um passo de cada vez Essa dança da minhoca Não tem como não voltar Com essa dança da minhoca Só vou pedir pra você Repetir de novo Vou fazer a dança da minhoca Se é a dança da minhoca, se é a dança da minhoca Se é a dança da minhoca, se é a dança da minhoca Se é a dança da minhoca Só por favor, vamos parar Muito obrigado Ele tá indo mesmo? Mas eu já tenho dinheiro suficiente Para sustentar O meu templo É nóis É nóis Eu sou o fantasma Boa Agora o templo Não vai mais fechar Agora poderemos Ele continuar Sabedoria Conhecimento Conhecimento Tudo, tudo No templo Eu voltei em Godá Agora estou alimentado Estou feliz e lotado O templo Agora está aberto Não vender a espada Foi o certo O templo aberto Vai permanecer Vai permanecer E eu com diabetes Vou ficar O templo O templo O templo O templo Vai permanecer Vai permanecer Não importa quem morrer Doa Doa Quem Doer Tem algo muito sério pra dizer Ah não, meu Deus do céu Meu filho Eu não quero nem Seu cachorro... Morreu... Seu cachorro faleceu... Seu cachorro se foi... Se foi... Seu cachorro morreu, morreu... Morreu, 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 ele faleceu, seu, 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 seu Ele faleceu seu, seu, seu cachorro Como vou viver agora sem o Rex? Como vou viver agora sem o Rex? Ele todos os dias comi a ração, comi a ração Não tem como sofrer mais do meu coração Mas ele morreu, 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 ele faleceu Morreu, 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 ele não tá bom Agora ele só serve pra ser sabão Eu preciso do piano de novo, mas eu gastei todo o meu dinheiro com o plano de saúde. Eu preciso que você me empreste o piano, porque eu quero que minha filha volte a acordar. Rapaz, ela não tá indo bem nas provas, porque ela dorme muito. E então, me empresta ou não? Amigo, você pode ficar com esse piano Pode levá-lo por até um ano Mas me traga de volta depois Amigo Obrigado, pelo favor Veja o que faz isso, eu corro muito Amor, te trago ano que vem E fique tranquilo Porque rápido ele vai passar Ano que vem Tem 15 feriados Pois leve Este piano pra sua casa Levarei De baixo De baixo Da sua asa Espero Ter ajudado Você Se vá Não quero Mais te ver Pois não mais viver Pois não mais viver Pois não mais... Pois não mais... Você ia mal por causa de mim É verdade Eu não consegui treinar aquela faculdade legal por causa disso Você jogava bomba na escola na época em que a gente era meio delinquente E você me escolhia e eu dedurava você e você ficou preso durante um tempo É verdade Foi a melhor semana da minha vida na cadeia Caramba, a gente tem tanta história junto, né? Mas está na hora de você deixar eu ir pra onde? Não importa, eu vou ver agora sozinho Sem você, sem mim Amizade é boa, mas agora eu tenho que desgrudar Segue o seu rumo sozinho Encontre o seu caminho E depois a gente se encontra pro churrasquinho Eu quero seguir meu caminho Você é meu amigo pra valer Mas seguiremos amigos Para sempre Até a gente morrer E eu retribuirei E vou pra você Quando eu morrer Lá no céu Pra morte Eu vou indicar Você Tchau 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 Tchau